Meu tempo é curto, o tempo dela sobra Meu cabelo é cinza, o dela é cor de abóbora Temo que não dure muito a nossa novela Mas eu sou tão feliz com ela Meu dia voa e ela não acorda Vou até a esquina, ela quer ir pra Flórida Acho que nem sei direito o que que ela fala Mas não canso de contemplar Feito avarento, conto os meus minutos Cada segundo que se esvai Cuidando dela que anda no outro mundo Ela que esmanja suas horas no vento Às vezes ela pinta a boca e sai Fique à vontade, eu digo, take your time Sinto que ainda vou penar com essa pequena Mas o Muz já valeu a pena Fique à vontade, eu digo, take your time